Amo e diz meu coração, sou louco de paixão e faz minha cabeça Que preciso de amor, carinho e do sabor, do beijo em tua boca Eu vou lá, mais luz, mais luz, mais luz com a noite Vem da escuridão, todo amanhecer Luz dos sonhos meus, pra que ficar sozinha? Mais que quero ter, quero você também Vai anoitecer, pra que ficar sozinho? Faz em mim teu desejo, mais do que tua vida Amo e diz meu coração, sou louco de paixão e faz minha cabeça Que preciso de amor, carinho e do sabor, do beijo em tua boca Que preciso de amor, carinho e do sabor, do beijo em tua boca Um voz que vem do ar, encanta o sentimento E no teu olhar, pra que ficar sozinha? Faz em mim teu desejo, mais do que tua vida Amo e diz meu coração, sou louco de paixão e faz minha cabeça Que preciso de amor, carinho e do sabor, do beijo em tua boca Eu vou lá, mais luz, mais luz, mais luz, mais luz, mais luz com a noite Amo e diz meu coração, sou louco de paixão e faz minha cabeça Que preciso de amor, carinho e do sabor, do beijo em tua boca Amo e do sabor, amor, amor Amo e do sabor, do beijo em tua boca Amo e do sabor, carinho e do sabor, do beijo em tua boca Que forró é esse, Vanderson? É o forró, mas tu escolheide, vem se apaixonar Acordei bem cedo pra te ver Estava tão carente o meu coração Você é meu café, você é o meu pão Meu alimento natural Acordei bem cedo pra te ver Estava tão carente o meu coração Você é meu café, você é o meu pão Meu alimento natural Você é minha flor, minha rosa de amor Meu cassino de emoções De noite ele vem, vem me chamar E sempre querendo ser o bom E sempre é sempre depois do jantar Me ama, me ama, me ama Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia claro te ter Você é minha sede, é minha fome Você também me consome Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem É um forró, mas tu escolete A gente se dá muito bem, Valdeson Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia claro te ter Você é minha sede, você é minha sede Você é minha sede, é minha fome Você também me consome Oh, te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Você vai dizer alô, eu vou dizer te amo Vai perguntar quem é e nessa Na hora eu canto apaixonada por você Iê, 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 iê Se você desliga, vou parar na sua casa E faço serinata na sua calçada E a rua inteira vai saber O quanto sou apaixonada por você É o forró, mas tu escolete Música nova Ainda tô pensando o jeito de falar contigo Tento me aproximar na hora, não consigo Eu sempre tem alguém bem perto de você Iê, 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 iê Só o que me interessa agora é te ter Meia-noite estou ligando pra você Meia-noite estou ligando pra você Iê, 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 iê Se você desliga, vou parar na sua casa E faço serenata na sua calçada E a rua inteira vai saber O quanto sou apaixonada por você O quanto sou apaixonada por você Ei, mano, o que forró é esse? É o forró, mas trouxe com leite Apaixonada por você Oh, menino, não tenho culpa ser se teu olhar fascina Se o cheiro desse teu perfume me alucina Lembrar da tua voz me deixou com vontade de te ver Oh, menino, pra ter você comigo faço até promessa Te espero por mil anos sem nenhuma peça Só o que me interessa agora é te ter Meia-noite só ligando pra você Meia-noite só ligando pra você Você vai dizer alô, eu vou dizer te amo Vai perguntar quem é e nessa hora eu canto Apaixonada por você Se você desliga, vou parar na sua casa E faço serenata na sua calçada E a rua inteira vai saber E a rua inteira vai saber E você vai ser alô, eu vou dizer te amo Vai perguntar quem é e nessa hora eu canto Apaixonada por você E é, e é, e é, e é, e é Se você desliga, vou parar na sua casa E faço serenata na sua calçada E a rua inteira vai saber O quanto sou apaixonada por você O quanto sou apaixonada por você É, e é, e é, e é É, e é, e é, e é Estou sem direito Sem estação pra parar Um mar de solidão Um coração a vagar Saio andando sozinho Pensando te encontrar Em algum lugar Márcio escolente Em algum lugar Chega a noite e o meu quarto é escuro Nem a lua pode iluminar No meu caminho uma estrada sem rumo Nem estrelas vão poder me guiar Só você Só você Meu amor Eu sempre amei demais Só você Devolve a minha voz Vou caminhando sozinho Pensando te encontrar Em algum lugar Em algum lugar Me diz Onde você está Eu vou te buscar Não importa o lugar Eu quero encontrar E de novo te amar Não me deixe sozinha Não, não, não Não, não, não Me diz Que eu quero atrasar No teu porto seguro No teu céu No teu mar Viver tudo outra vez Não deixar não tragar Nosso amor tão bonito Eu só quero te amar Eu só quero te amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém. Salto no vazio, sucesso do CD Mulher Dá-lhe mais descolete Amor, diga o que você quer de mim Não consigo mais viver assim O meu coração sempre no vazio Amor, diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que amando você Tô sempre dando um salto no vazio O sexo é bom, bom Mas nem só de cama vive uma mulher Amor gostoso todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama O sexo é bom, bom Mas tesão só tem sentido com ternura Depois que rola tudo que é loucura Eu preciso ouvir te dizer que me ama Amor, diga o que você quer de mim Não consigo mais viver assim O meu coração sempre no vazio Amor, diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que amando você Tô sempre dando um salto no vazio O sexo é bom, bom Mas nem só de cama vive uma mulher Amor gostoso todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama O sexo é bom, bom Mas tesão só tem sentido com ternura Depois que rola tudo que é loucura Eu preciso ouvir te dizer que me ama É o forró É o forró Mas tu risco o leite Amor, diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que eu tenho que fazer Pra não sentir que amando você Tô sempre dando um salto no vazio O sexo é bom, bom Mas nem só de cama vive uma mulher Amor gostoso todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama O sexo é bom, bom Mas tesão só tem sentido com ternura Depois que rola tudo que é loucura Eu preciso ouvir te dizer que me ama Amor, diga o que você quer de mim Não consigo mais viver assim O meu coração sempre no vazio Amor, diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que amando você Tô sempre dando um salto no vazio O sexo é bom, bom Mas nem só de cama vive uma mulher Amor gostoso todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama O sexo é bom, bom O sexo é bom, bom Mas tesão só tem sentido com ternura Depois que rola tudo que é loucura Eu preciso ouvir te dizer que me ama Amor, amor Amor, diga o que você quer de mim Não consigo mais viver assim O meu coração sempre no vazio Amor, amor Amor, diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que amando você Tô sempre dando um salto no vazio O sexo é bom, bom Mas nem só de cama vive uma mulher Amor gostoso todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama O sexo é bom, bom Mas tesão só tem sentido com ternura Depois que rola tudo que é loucura Eu preciso ouvir te dizer que me ama É o forró Mastruz com leite Amor, diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que amando você Tô sempre dando um salto no vazio O sexo é bom, bom Mas nem só de cama vive uma mulher Amor gostoso todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama O sexo é bom, bom Mas tesão só tem sentido com ternura Depois que rola tudo que é loucura Eu preciso ouvir te dizer que me ama Me nem esmero no sax É o forró Mastruz com leite Hoje acordei pensando em você Relivei o sonho, tudo o que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas, o que estamos perdendo Hoje acordei pensando em você Eu lembrei o sonho, tudo o que vivemos Mas seu travesseiro Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas, o que estamos perdendo Levantar Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Vou dar Volta Vou dar seu travesseiro E já vou indo sozinho Eu me sinto um passarinho só no rio Pra que o céu sem ter você para a rua? Fica de uma guitarra A gente falando de amor Hoje acordei pensando em você Relindeio e sonho tudo o que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas o que estamos perdendo Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Volta ao seu travesseiro Estou indo sozinho Eu me sinto um passarinho só no rio Pra que o céu sem ter você para a rua? Volta ao seu travesseiro Estou indo sozinho Eu me sinto um passarinho só no rio De pra que o céu sem ter você para a rua? Volta ao seu travesseiro Volta ao seu travesseiro Eu me sinto um passarinho só no rio De pra que o céu sem ter você para a rua? Eu me sinto um passarinho só no rio No calor do teu corpo Nas ondas dos teus cabelos Foi onde eu encontrei Foi onde eu encontrei O amor verdadeiro É luz no sentimento Acende um desejo Nosso amor não é momento Provo mel quando te vejo Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Que eu não esqueça Só o momento Desse amor que é tão bonito Esteja onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Refleto de prazer Eu forró Mastro isso com leite No calor do teu corpo Nas ondas dos teus cabelos Foi onde eu encontrei Foi onde eu encontrei O amor verdadeiro É luz no sentimento Acende um desejo Nosso amor não é momento Provo mel quando te vejo Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Que eu não esqueça Só o momento Desse amor que é tão bonito Desde onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Que eu não esqueça Só o momento Desse amor que é tão bonito Desse amor que é tão bonito Esteja onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer O nosso amor é infinito 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 Você tem tudo o que o homem deseja e que o homem gosta A medida certa, a receita perfeita pra me agradar Qual é o homem que não gostaria de ter teus carinhos Abraço gostoso, chamego manhoso Acordar em teus braços como eu queria Quando a natureza criou a beleza, pensou em você Perfume das flores, princesa, menina, rainha, mulher Qual é o homem que não gostaria de estar em teu ninho Fazendo amor feito um passarinho e depois dormir pra com você sonhar O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz, eu faço tudo o que eu puder Me diz pra ter você como mulher Pra ser teu homem eu faço o que você quiser O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz, eu faço tudo o que eu puder Me diz pra ter você como mulher Pra ser teu homem eu faço o que você quiser Feito tempestade Feito lavas e um vulcão Feito um sal quente incendiando o sertão Feito chuva forte e relâmpago e trovão Você chegou tomando conta, conta do meu coração E agora tá sem jeito, não tem jeito não Esse amor no peito não tem jeito não Você chegou tomando conta, conta do meu coração Era fogo ardente o pecado e a paixão Sem pedir licença e sem autorização Sem saber como eu estava Sem nenhuma explicação Foi abrindo a porta, invadindo tudo E eu ficando mudo e sem reação Mas querendo tudo Desse amor que tomou conta do meu coração Foi abrindo a porta, invadindo tudo E eu ficando mudo e sem reação Mas querendo tudo Desse amor que tomou conta do meu coração Eita porração Quantas vezes deixei minha mãe maluca O rio e fojuca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vou falar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vou falar Quantas vezes deixei minha mãe maluca O rio e fojuca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vou falar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vou falar Mãe, o tempo passa, levo nesse desafio Que a natureza chega, chora, perguntar Se os peixinhos sentem saudade do rio Se a lavandeira tem motivos pra cantar Seu velho e fojuca, eu tenho espelho, já não brilha E nessa brilha tu parece até comigo Lençal de pedra e sonho de baronesa Nessa tristeza aceitando teu castigo O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vou falar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vou falar Eita, porrozão! É, mastruz com leite! Ei, isso aqui é que é forró, viu? Se liga! É, mastruz com leite! Não sou profeta nem tão confisionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem veste nem poesia que console o cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime, cresce a fome do poder Oi, com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi, com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Nos teclados JP Pra quem tá apaixonado Vem na minha camoa Que eu te ensino a remar Vem pra minha rede Que eu vou te balançar Vem que eu te mostro O nascer e o pôr do sol Depois a gente se ama Debaixo de um lençol Depois a gente se ama Debaixo de um lençol Alimastruz com leite Minis, velho no sá Pra dançar bem bonitinho Estive pensando muito em você Fico sonhando um dia a te ter Traz ele em meu mundo Que é todo meu E com certeza será todo seu Diferente do que sonhou Mais e melhor do que pensou No meu mundo Toda emoção Troca o tempo Por dedicação O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu Vem na minha camoa Eu te ensino a remar Vem pra minha rede Que eu vou te balançar Vem que eu te mostro O nascer e o flor do sol O nascer e o flor do sol Depois a gente se ama Debaixo de um lençol Vem na minha camoa Eu te ensino a remar Vem pra minha rede Que eu vou te balançar Vem que eu te mostro O nascer e o flor do sol Depois a gente se ama Debaixo de um lençol Depois a gente se ama Debaixo de um lençol É o forró Mastruz com leite É o forró Mastruz com leite Vem de um lugar distante E na verdade soube falar Um sorriso fascinante E uma beleza naquele olhar O sotaque é estrangeiro Frases tão complicadas Não sei o que falo lava Mas me deixou alucinada Meu estrangeiro Não entendo quase nada Mas estou apaixonada E o que me importa é o coração Meu estrangeiro Não esqueça aquele dia E a gente se entendia Pela linguagem do coração Estou aprendendo mil palavras Frases pra quando você voltar I love you I need you Vem logo me encontrar I love you I need you Vem logo me encontrar Meu estrangeiro Não entendo quase nada Mas estou apaixonada E o que me importa é o coração Meu estrangeiro Não esqueça aquele dia E a gente se entendia Pela linguagem do coração E a gente se entendia Pela linguagem do coração Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Quase que roubado Foi o culpado Por tanto amor Naquela noite Eu estava decidida Ninguém mais em minha vida De repente Você chegou Me chamou Me chamou para dançar Começou a me abraçar E aquele beijo Inesperado Deixou-me alucinada Querendo o teu amor Cadê você Que não sai do pensamento Cadê você Que eu não esqueço Que eu não esqueço Só um momento Cadê você Pra devolver Aquele beijo Cadê você Pra matar Os meus desejos Cadê você Que não sai do pensamento Cadê você Que eu não esqueço Só um momento Cadê você Pra devolver Aquele beijo Cadê você Pra matar Os meus desejos Eu forro uma Três com leite Nananá 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 Me chamou para dançar Começou a me abraçar Começou a me abraçar E aquele beijo Inesperado Deixou-me alucinada Querendo o teu amor Cadê você Que não sai do pensamento Cadê você Que eu não esqueço Só um momento Cadê você Cadê você Aquele beijo Cadê você Pra matar Aquele beijo Cadê você Pra matar Os meus desejos Marcos 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 Carב Marcos Ele muda de cor e eu mudo de amor em cada estação De inverno a verão, eu e o camaleão Nem queimou de cor, eu quero um gobernador de orelha e amor No verão linda morena, no frio vale a pena mesmo sentar bronceada No outono é mais bonita, bonita, despetalada Primavera eu sou dela, em qualquer estação dessa estrada Primavera eu sou dela, em qualquer estação dessa estrada Eu vou fazer um forró bem invocado, bem parecido com esse tal do rock'n'roll Uma sanfona com som bem distorcido, usa a bomba bem curtida e o piango com pedal E antes da poeira subir, usa a bombeiro, gritou One, two, three Apavorado, com o zóio arregalado, o raqueiro do meu lado falou Está aí por diante, só se via no salão Cabra que dança, chachada, chote e baião Mexendo o pé, que nem apaga o cigarro E balançando a munheca, como quem vai lá sagrado Vem, vem, vem Os, 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 gente 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 Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, de forró, de cachaçada Tinha uma mulher bonequeira, não ando a cavalo Eu só ando de carro, mas sou doido por embalo com as mulheres da bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, de forró, de cachaçada Tinha uma mulher bonequeira, não ando a cavalo Eu só ando de carro, mas sou doido por embalo com as mulheres da bagaceira Vaquejada é um esporte do Nordeste brasileiro, de mulher e de vaqueiro, que gosta de forró, de cachaçada Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo, todo dia eu tô querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chodosar, uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra chodosar Ai, 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 uma mulher pra namorar Namora gostoso, namora gostoso Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Eu arranjei uma menina tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado que eu fiquei todo abestado, não sabia nem falar Eu arranjei uma menina tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado que eu fiquei todo abestado, não sabia nem falar Ela era uma morena dos olhinhos averbiado Do corpo encaipulado, tinha uns cabelos grandes Nós saímos do forró e ficou só nós dois só Só nós dois do nã-nã Um forró se acabou, todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor, só nós dois do nã-nã Inani, nani, 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 nani Oh, delícia! Mastros com leite Eu só gosto de mulher que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim, que me machuque todinho Namore bem coladinho, num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela dá um jimitinho Tem que ser bem carinhosa, safadinha e sensual E na arte do amor, totalmente liberal Que sussurre no ouvido, dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá um jimitinho Um jimitinho, um jimitinho Um jimitinho, um jimitinho, um jimitinho Um jimitinho, um jimitinho Um jimitinho, um jimitinho Eita, que assim eu não aguento, minha gente! Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Vizinho da minha casa, tem uma moça morando A rua inteirinha, um jimitinho, um jimitinho, um jimitinho A rua inteirinha para, quando ela vai passando Usa calça sem tropeiro e só anda revolando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Da minha casa pra dela, o quintal é se encontrando Ela vem para a varanda, para eu ficar olhando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Com esse short bem curtinho, ela fica desfilando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Ela sempre me provoca, na hora que vai passando Se encontrar com o namorado, já começa se beijando Percebe que eu estou vendo, a blusa vai levantando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora, vai acabar me matando Puxa o fone, sâponeira! Será que eu aguento, hein? Talvez! Alguém já amou na praia? E você, Banda, eu sou? Pode crer que sim, não é santo! É muito demais, é que ele venceu na bunda! É uma delícia! Vem! Meu amor, não me deixa aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saibas que eu sempre quis Fica perto de você Que eu sonho em ser feliz E com os meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda no ar Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda no ar Eu vou, mas três E com os meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda no ar Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda no ar Sobre o claro das estrelas e da lua Na praia, nós dois trackendo por ela Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh Mostros com leite Queria descifrar o teu silício Quando olha pra mim Queria desvendar os teus mistérios Quando fica assim Como desistir sem mil perguntas Querendo falar com teu olhar Com meu olhar Um olhar profundo Do encantador Despingo minha alma Tô cheio de amor Será que quer dizer que me ama? Será que tá querendo me deixar? Será que não consegue mais viver? Será que quer dizer que me ama? Será que tá querendo me deixar? Será que não consegue mais viver? Será querendo me deixar? Será, será, será. Será, será. Queria recifrar o teu silêncio Quando olha pra mim Queria desvendar os teus mistérios Quando fica assim Como se existisse em mil perguntas Querendo falar com teu olhar Com o olhar profundo Tô encantando o País Cabeça Defendo minha alma Tão cheio de amor Será que quer dizer que me ama? Será que tá querendo me deixar? Será que não consegue mais viver sim? Será que quer dizer que me ama? Será que tá querendo me deixar? Será que não consegue mais viver sim? Será, 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 será Será, será, será Por que mais luz? É mais luz Uê-lê-lê-lê-lê... Tudo certo pra sua volta, preparei meu coração Uma rede na varanda, afinei meu violão Tudo é só felicidade, festa pra meu coração Pois minha cara metade está de volta, que emoção Pois minha cara metade está de volta, que emoção Hoje a noite será nossa, como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar E não dá mais para ficar, sem ter você aqui Eu confesso, sem você não sei sorrir É o forró, astros com leite Tudo certo pra sua volta, preparei meu coração Uma rede na varanda, afinei meu violão Tudo é só felicidade, festa pra meu coração Pois minha cara metade está de volta, que emoção Pois minha cara metade está de volta, que emoção Hoje a noite será nossa, como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar, sem ter você aqui Eu confesso, sem você não sei sorrir É o forró, astros com leite Uh, Uélelelelelele Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo o mal da minha vida Só vem do seu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por sua causa Vou morrer embriagado Dá-lhe mais cruz com leite Eita porração Embriagado eu percebo Que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desparecer E um amado a esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Tá lotado de amargura O meu coração reclama O que faz me diminui É o lembrar que já fui Da alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste igual um passarinho Na gaiola da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Minha mãe me reclamando E papai me abraçando Já vem da hora eu morrer Com o rosto banhado em pranto Me pede por todo santo Pra eu deixar de beber Passei uma agonia Perante aos meus velhos pais Fiz uma garantia Juro que não bebo mais Quando vejo os namorados Se beijando e agarrados Com aquilo eu me convoco A saudade dela vem Pego a lembrar do meu bem O jeito é beber de novo Minha vida é mal bebida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vem anoitecendo Erro a cabeça dizendo Vê tu me faça um favor Você que vem do além Traga notícias também De quem já foi meu amor Oh paixão Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me degenerei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vai pra casa filho amado Saio pelas ruas tombando E o povo atrás gritando Eita homem apaixonado E o povo atrás gritando Eita homem apaixonado Isso é que é forró É pastruz com leite Amor de rapariga Que é que é amor Amor de rapariga É bom demais Amor de rapariga Não tem confusão Não tem briga não Só existe paz Ela não é santa Tu também não é Ela é uma gata Uma linda mulher Não é estressada Como você é Não é a bestada Pense o que quiser Dá-lhe mastruz com leite Amor de rapariga É bom demais Amor de rapariga É bom demais Amor de rapariga Não tem confusão Não tem briga não Só existe paz Ela não é santa Tu também não é Ela é uma gata Uma linda mulher Não é estressada Como você é Não é a bestada Pense o que quiser Amor de rapariga É bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga É bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga É bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga É bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Oi Eita, meu filho Eu não largo o osso, não Viu? Pode não ser mais bom Comer a carne Mas eu não largo o osso Ô, bicho bom Amor de rapariga É que é amor Amor de rapariga É bom demais Amor de rapariga Não tem confusão Não tem briga não Só existe paz Ela não é santa Tu também não é Ela é uma gata Uma linda mulher Não é estressada Como você é Não é a bestada Pense o que quiser Amor de rapariga É bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga É bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga É bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga É bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Oi Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe paz Ela não é santa, tu também não é Ela é uma gata, uma linda mulher Não é estressada como você é Não é abestada, pense o que quiser Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás Oh Neto, o que você faz tanto sentado naqueles banquinhos no fim da tarde? Eu fico só bilando as bichinhas passadas Que homem safado é tu? Tu vai fazer caminhada hoje, Renata Hoje eu vou, meu amor Oh bicha danada Todo dia quando você passa pela minha rua Meus olhos brilham mais do que clarão da lua Parece lamparina lá do meu sertão Todo dia o relógio toca na hora marcada O tambureto é minha arquibancada E eu fico só bilando, limpando a visão Todo dia quando você passa pela minha rua Meus olhos brilham mais do que clarão da lua Parece lamparina lá do meu sertão Todo dia o relógio toca na hora marcada O tambureto é minha arquibancada E eu fico só bilando, limpando a visão Princesa, você é descompasso pro meu coração Retrato da parede desenhado à mão E o pintor nem precisou de tanta inspiração Princesa, dá só uma piscadinha de rabinho e oi E vamos se juntar que nem feijão e arroz E viver a pregadinha que nem baião de dois Princesa, dá só uma piscadinha de rabinho e oi E vamos se juntar que nem feijão e arroz E viver a pregadinha que nem baião de dois Oh, Renara! Lá vou eu, Neto! Eu tô só bilando, minha filha Tô chegando A bicha é boa É o forró, pastruz com leite Todo dia quando você passa pela minha lua Meus olhos brilham mais do que clarão da lua Parece lamparina lá do meu sertão Todo dia o relógio toca na hora marcada O tambureto é minha arquibancada Eu fico só bilando, limpando a visão Todo dia quando você passa pela minha lua Meus olhos brilham mais do que clarão da lua Parece lamparina lá do meu sertão Todo dia o relógio toca na hora marcada O tambureto é minha arquibancada Eu fico só bilando, limpando a visão Meu nego, você eu descompasso pro meu coração Retrato na parede desenhado à mão O pintor nem precisou de tanta inspiração Meu nego, dá só uma piscadinha de rabinho de oi E vamos se juntar que nem feijão e arroz E viver a pregadinha que nem baião de dois Meu nego, dá só uma piscadinha de rabinho de oi E vamos se juntar que nem feijão e arroz E viver a pregadinha que nem baião de dois Puxa o forno e mastruz com leite Eita, sanfoneiro da mulher Vamos simbora Simbora, mastruz E haja ternura Não basta me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que é diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Não basta me levar pra cama Eu quero um amor Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Alguém por inteiro Eu quero um amor Eu quero um amor Eu quero um amor Eu quero um amor Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo Faz assim comigo Não é que eu me derreto toda Garante do jeito que eu dou Você me aperta e me abraça Ainda me beija a boca Chega devagarinho Eu quero um amor Eu quero um amor Eu quero um amor Eu quero um amor Meu amor Menino, faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração É um forró maestro escolete Lulu da Cordeon Estou tão triste sozinha Sonhando em ter você comigo Minha vontade é ser tua namorada Mas é tua me ter como amiga Todo dia eu te vejo Mas não posso te tocar Minha vontade é te dar um beijo E o teu corpo abraçar 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 Porque abraçar é bom demais Não sei mais o que faço Já não dá para viver assim Eu tentei, mas não consigo Te arrancar de dentro de mim Todo dia eu te vejo Mas não posso te tocar Minha vontade é te dar um beijo E o teu corpo abraçar O meu corpo abraçar 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 Shortzinho gostoso, quebra tudo o país que eu peço Shortzinho gostoso, quebra tudo o país que eu peço Não tem você, estou te amando, não tem jeito, não dá pra esconder O meu desejo, te desejo a cada dia mais Dormir com sono e acordar com a solidão me dói Não fala nada, não atende as minhas ligações Mesmo assim ainda ouço o som da sua voz Gritando em tom de desejo a me consumir Fico confusa, falo coisas sem sentir Alguém me diz porquê O meu coração insiste em te amar Não faz sentido viver Sem os seus braços Pra poder me encontrar Te ofereço um mundo inteiro de amor Mas você sempre me diz que não dá Amanhã pode não ser mais você Pode ser outro que se encontre em meus braços Te ofereço um mundo inteiro de amor Mas você sempre me diz que não quer Amanhã quando você perceber Vai ver que tudo já faz parte do passado Vai sofrer quando me ver Feliz por outro alguém apaixonada E assim vai lamentar Por não ter visto quando eu te amava Vai sofrer quando me ver Feliz por outro alguém apaixonada E assim vai lamentar Por não ter visto quando eu te amava Só uma fruça com leite Feliz por outro alguém apaixonada Feliz por outro alguém apaixonada Não faz sentido viver Sem os seus braços Pra poder me encontrar Te ofereço um mundo inteiro de amor Mas você sempre me diz que não dá Amanhã pode não ser mais você Pode ser outro que se encontre em meus braços Te ofereço um mundo inteiro de amor Mas você sempre me diz que não quer Amanhã quando você perceber Vai ver que tudo já faz parte do passado Vai sofrer quando me ver Feliz por outro alguém apaixonada E assim vai lamentar Por não ter visto quando eu te amava Vai sofrer quando me ver Feliz por outro alguém apaixonada E assim vai lamentar Por não ter visto quando eu te amava Vai sofrer quando me ver Feliz por outro alguém apaixonada E assim vai lamentar Por não ter visto quando eu te amava Eu te amava Eu nunca tinha amado alguém tanto assim Será que foi feitiço que jogou em mim Pra deixar desse jeito assim meu coração Foi a primeira vez que isso me aconteceu Não tenho mais poder nenhum sobre o meu eu Tô sendo dominada por essa paixão O som na tua voz me deixa dependente Distante de você me sinto tão carente A madrugada é fria sem o teu querer Nem imagina o quanto eu te quero perto Você é como oásis nesse meu deserto Meu coração só bate forte por você Chegou na minha vida sem eu esperar E sem explicação eu passei a te amar E eu sei que eu estou em tuas mãos Chegou e dominou meu ser por inteiro Me fez virar refém e me fez teu prisioneiro Até meus pensamentos agora teus são Jamais tinha sentido algo forte assim Você exerce o forte poder sobre mim A vida com você não tem nenhum efeito Me fez sentir de novo como a dor em ti Faz tempo que eu não sinto algo diferente É tanto amor que já não cabe no meu peito O som na tua voz me deixa dependente O som na tua voz me deixa dependente Distante de você me sinto tão carente A madrugada é fria sem o teu querer Nem imagina o quanto eu te quero perto Você é como oásis nesse meu deserto Meu coração só bate forte por você Chegou na minha vida sem eu esperar E sem explicação eu passei a te amar Me rir eu sei que eu estou em tuas mãos Chegou e dominou meu ser por inteiro Me fez virar refém e me fez teu prisioneiro Até meus pensamentos agora teus são Jamais tinha sentido algo forte assim Você exerce o forte poder sobre mim A vida com você não tem nenhum efeito Me fez sentir de novo como a dor em ti Faz tempo que eu não sinto algo diferente É tanto amor que já não cabe no meu peito Todo amor que eu sinto por você Você tá indo embora Agora tá difícil te querer O que você fez não tem perdão E o meu coração Tão cansado de sofrer Fechou a porta agora Fechou a porta agora Desilusão, vá embora Eu digo adeus Não diga adeus, meu amor Eu sei que errei Te peço perdão Não tranque a porta do seu coração Não tente me trocar por alguém Eu ainda te amo Só quero uma chance pra voltar Te amo Só quero uma chance pra voltar Como eu te amo Mas trouxe com leite Todo amor que eu sinto por você Tá indo embora Agora tá difícil te querer O que você fez não tem perdão E o meu coração Tão cansado de sofrer Tão cansado de sofrer Fechou a porta agora Desilusão, vá embora Eu digo adeus Não diga adeus, meu amor Eu sei que errei Te peço perdão Não tranque a porta do seu coração pra mim Não pense em me trocar por alguém Eu ainda te amo Te amo Só quero uma chance pra voltar Te amo Te amo Te amo Te amo Só quero uma chance pra voltar Te amo Te amo Te amo Te amo Só quero uma chance pra voltar Te amo Te amo